Mamosa Tanto sacrifício que eu faço pra conseguir 100 kwanzas Tornei madrugador e quando eu tinha 12 anos Sonho em ser rico, vou lutar pra ser rico O mano não me põe em ponto, é melhor meter um risco Nigas, nem sabes o meu futuro Nem todos que andam de carro nasceram com dinheiro Hoje só vão na igreja quando tem um sofrimento no cubico Mas quando a vida melhorar Ignoram Jesus Cristo, não vão saber que Ele existe Minha mãe sempre me disse Meu filho acredita em Jesus, tua life será melhor Mas eu acredito em Jesus, life nunca melhorou Eu sei que não estou sozinho Muitos estão a passar nessa situação Rezo tanto pra eles que passam nessa fase da vida Tipo o meu coto é mais um galo perto do tempo Perna partida mas o pé sempre na estrada Procura band de cada dia Será vencedor meu coto? Mundo quero assim Homens corajosos e tu só pausas no cubico Não haverá solução Tudo tem tempo Hoje é o vosso tempo Amanhã será o meu tempo A vibrar com toda Angola Muitos me criticam Sou o único que acredito naquilo que um gajo faz Família tem amigo ninguém curte da minha cena A vida é tão bela mas não é ruim pra todo mundo Tanto sofrimento a gente não suporta em nada Velho desempregado Eu copei com energia A roupa de natal não existe Só puto ganho 10 Na escola pago 15 O que que eu faço meu Deus? Vida que eu sonhava não era essa Mas assim Até hoje eu agradeço por me dar muita coragem Mundo cheio das coisas feios mas eu cumpro as regras Elio nunca dorme por nós Babote e Lod já me desce meu puto Vá nas calma Hoje é dele jamais eu Pode crer É isso que eu espero Não leva vida com a pressa Muitos correram não chegaram até no meio Ainda sou miúdo tenho muito pra fazer então Vá nas calma Realidade da minha vida é realmente real Com amor e na escola money não aparece Quando que eu vou limpar a legrimas no rosto meu Deus Ninguém nasce rico riqueza apenas encontramos Quando a gente morre tudo fica Menos corrida brade Muitos querem ser rico a força pegaram na lama Tudo deu errado Suego e rodo não me engana quero money no meu pão Morres tem milhões de dólares Cuidado e não faltam Antes eu faço como Deus Despesas não faltam Já fui dispensado na rua Na escola até em casa Dizendo dentro de mim que ontem é guerra Hoje é paz Mas pais meus estão em paz Porque reiros só gritam que uma moza é escravizador Não sou escravizador e porque eu não tenho escravo Mas eu sou escravo do trabalho Senão não vou conseguir duzentos pra comprar qualquer coisa Tentei entrar na vida bebedeira Não vi nenhuma solução Desisti Vida dura Vai me dizer que o governo ajuda só Tipo o meu cota resolo Só leio do camão Mas eu sou uma moza responsável do que eng Só passe do meu bolso que ele sai tudo Isso me faz pensar que existe duas vidas Acho que a vida é positiva Vida negativa Nossa life é negativa Toda na miséria Não consigo chorar Igual chorar pra quem Se todos somos pobres Verdade eu nunca tive Não canto pra mostrar roupa Mas eu canto pra mundo ver o que eu digo Mas eu canto pra mundo ver o que eu digo Mas eu canto pra mundo ver o que eu digo